Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu torque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu torque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados virou um labirinto Poucos metros quadrados virou um labirinto É isso aí galera, se vocês gostaram Deixem seu like, compartilhem com a galera Pra dar aquela força pra gente Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve, ativa o sininho da notificação Pra toda vez que chegar algum vídeo meu Você tá sempre por cima, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com a galera Pra que mais gente possa ver esse nosso vídeo O like de vocês é muito importante Pra que o YouTube possa divulgar o nosso vídeo Pra mais pessoas Tá bom gente? Eu vou tá deixando aqui um cardzinho Aqui no meu último vídeo Olha só, se você ainda não viu Clique lá e veja o nosso último vídeo Certinho gente? Até a próxima, valeu!